Como fazer um temporizador personalizado para sua live? Se essa é a sua dúvida, continua assistindo o vídeo que eu vou mostrar para você. Olá, eu sou a Amy Fergon, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um temporizador personalizado na plataforma Canva e grátis. Aqui no canal já tem um vídeo que ensina como fazer uma contagem regressiva no Canva também. Vou deixar o link aqui na descrição e no card. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Então, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. Para a gente criar o nosso temporizador, nós vamos vir aqui na parte de busca do Canva e editar vídeo. E vamos criar agora um design em branco. Assim que seu projeto for aberto, você vem em elementos e procura por gráficos. Está aqui embaixo. Aí tem algumas opções aqui, vou colocar para ver tudo. Aí eu vou escolher essa opção aqui, a primeira. Aí ele já apareceu aqui no meu projeto. Aí se a gente observar, aqui do lado abriu um menu, que é o lugar onde a gente vai fazer as edições para manipular o nosso temporizador. E se você vir aqui nessa setinha, vai aparecer outras opções que vocês podem estar utilizando. Tem a barra de progresso, essa daqui. Vou voltar lá também. Progresso radial. Indicador de progresso. São outras opções que você pode estar utilizando. Vou voltar lá para a primeira que eu escolhi. Que é o anel de progresso. Vou centralizar ele. Então, como funciona? Se a gente voltar aqui no menu, existem algumas opções aqui que a gente pode estar editando. Aí tem aqui extremidades arredondadas. Vou tirar aqui para vocês verem a diferença. Aí vocês podem ver que ficou reto aqui, olha. Aí se eu colocar de novo, volta a ficar arredondado. Então, vocês podem escolher qual opção que vocês acham melhor. Aí tem aqui a etiqueta de porcentagem, que você pode colocar se você quiser. Que toda vez que for aumentando aqui, vai aumentando a porcentagem. Aí tem a espessura da linha, que no caso é aqui em volta. Você pode aumentar ou diminuir. Aí você decide. E a porcentagem, que é o que vai dar vida ao nosso temporizador. O total dela é 100. E o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um temporizador de 10 segundos. Então, eu vou pegar 100, dividir por 10, que vai dar 10. Eu vou colocar aqui 10. E ele já mudou aqui. Então, se você quer fazer um temporizador de 30 segundos, 20, 15. Você pega a porcentagem total, que é 100, e divide pelo valor que você quer. E o resultado você coloca aqui para criar a primeira página do seu projeto. Então, a primeira página já está criada aqui. O temporizador já está com o valor que eu queria. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar na página. E vai aparecer um relógio aqui, indicando o segundo que essa página tem. Eu vou clicar nesse relógio também. E vou colocar para 1 segundo. Pronto. Agora essa página vai ter uma duração de 1 segundo. Agora eu vou personalizar um pouco esse temporizador aqui. Vou mudar a cor do fundo. Vou vir aqui. E se a gente clicar no temporizador, vocês podem ver que aqui em cima também dá para vocês mudarem a cor dele. Eu vou colocar aqui um branco. E aqui eu vou colocar um laranja. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui dentro a numeração da nossa contagem. Aí para isso é só a gente vir aqui em texto. Escolher o texto que a gente quer. Vou colocar esse daqui. E vou colocar o número 10, que é o número da nossa primeira página. Pronto. Já personalizei do jeito que eu queria. Agora o que a gente vai fazer? Vamos duplicar essa página aqui. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui. Duplicar página. E criou uma outra página também com 1 segundo. Só que agora aqui está com o número 10. O que a gente vai fazer? Vamos editar e colocar 9. Pronto. Aí nós vamos clicar no temporizador. E vamos mudar a porcentagem aqui. O outro estava 10. Esse daqui vai ficar como 20. Aí vocês podem ver que já mudou aqui também. Vou fazer novamente. Duplicar a página. Vou mudar o número aqui. Vou colocar 8. Clicar no temporizador. E vou mudar a porcentagem colocando para 30. Vou fazer a mesma coisa. Duplicar a página. Vou vir aqui. Mudar o número. Colocar 7. Clicar no temporizador. E mudar a porcentagem para 40. E você vai repetindo esse processo até completar os segundos que você quer. E aí Pronto. Eu já terminei de editar todas as páginas para fazer o temporizador. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado final. Pronto. Pronto. Uma outra coisa que vocês podem fazer também é substituir esse número aqui pela sua logo. Ou então uma foto, um vídeo. E para isso é só você vir aqui em elementos. Vira em quadro. Escolher a opção redonda aqui. Aí você redimensiona para ficar do tamanho ideal do seu temporizador. E traz a sua foto aqui para dentro. E para isso é só você vir aqui no Upload. E carregar a sua imagem para o Canva. Eu já tenho o logo aqui. Vou clicar. Vou trazer aqui para dentro. Para redimensionar é só você dar dois cliques. Aí você coloca ele do tamanho ideal que você quer. Aí ao invés de aparecer a contagem, aparece a logo ou então o vídeo que você quer. Já tem um projeto aqui pronto. E vou mostrar para vocês como ficaria. E assim que você terminar, é só vir aqui nessa setinha, clicar e baixar o vídeo para o seu dispositivo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora vocês podem fazer o próprio temporizador personalizado de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!